alô alô pessoal tudo bem com vocês aqui é o gustavo e aqui estamos para mostrar um jogo que teve de um clã wars e transmitido do clã hellfire no canal da nossa twitch agora fique com o vídeo curta essa belíssima nação mas antes não se esqueça deixe seu like comente todo aquele blá 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 o escasso achei para ajudar o canal a crescer como é que vai sair aqui emoção rolando rapaz é muita emoção em campo em e é pior certo em formato chinês tem jogadores de cada lado ele joga um bo2 dos jogos e se precisar empatando no final joga esse último jogo o exe bora vamos lá e aqui no canto e inferior representando o clã hellfire nós temos ele o jogador blount de man e aqui no canto esperança nós temos o jogador de com os rave de zerg sempre representando o clã alfa é bem pessoal vou falar uma curiosidade de de jogos aqui teremos só pvz então meu amigo hoje é o dia que estamos não tem chance você foi para esse é pvz porque deixa eu ver quem está jogando aqui de novo e e e e ver aqui qual que é nós temos sabe arigode blount e demon versus inclusive okan e kiboy ou seja somente protol de um lado e zang do outro lado então bora que bora pra nesses belíssimos pvz de altíssimo nível hoje aqui no canal no games kingdom transmitindo o cw da hellfire bem bora lê bora lá ver como é que vai ser bem tomara que jogadores da hellfire gostem de gostem de pvz em o que eu não vou poder falar bora ver aqui como é que vai ser o núcleo portal o nexus até pra lá pessoal se eu tiver uma coisa aqui em casa que já volto E aí Suck E aí Bada Pessoal voltei Não foi que era rápido? Já Tô de volta Bem Bora ver como é que vai ser Turmorzinho Gosmento Aqui Nexus dos lados E Aqui uma incubadora Ou hatch Oráculo Por parte dele Vamos tá aqui Deixa eu ver o chat Como é que tá rapidinho Né Obrigado Essa live É o seguinte pessoal Você tá vendo a live Que quer ajudar a gente Com sub Donation Obits Ou comprando Nosso New Masterclass Clamação New Masterclass Aos com seu apoio Toda a vida é bem-vinda A gente vai continuar Com o canal As New Masterclass Compre aqui com o canal Um dos melhores Cursos de StarCraft 2 E consiga a experiência Netflix Baratinho Compre lá E cresça mais rápido Com o meu link Logicamente Você me ajuda Aqui Baratinho Chegou Aquele oráculo Chegou Não tinha nada Hein Pra terminar E As rainhas Chegaram E Fizeram Fugir Hein Será a base Pro Rangel E Duas oráculos Avançando Ah Eu tenho uma aqui Na defesa Bah Bah Não falei Bah Passa Ele gaúcha Aqui agora Caramba Acho que andaria o avanço ali Se ele começasse a atacar Ele podia fazer mais estrago Como é que vai ser Olha o avanço dele Começando a atacar Mas aquele oráculo Que tacou pouquíssimo A vida E saiu com Um De Vida Um Não foi dois Não foi três Foi um De vida E Já vai Recuando Isso aí E toque de barata Por parte do jogador Jinkleswerve Bora ver Como é que vai ser Rapaz Zuggers Deve estar odiando Porque porra Saiu um de vida Sacanagem Um é sacanagem Vem Vamo vendo Como é que vai ser Aqui ó Já está tendo Translação O jogador Pronto E os anjos Já está tendo Sua quarta base 254 26 16 Tá É aquele prazo do jogo Eu acho que não é o mesmo Vantagem Clara Pra nenhum lado Vamo avançando A posição Pronto Pronto A quarta base E vai fazer o ataque Vai Vai pra atacar O jogo está equilibrado E o jogo já vai ter o ataque Do carga Hum Tá Que não sei Porque já cai Olha ali Aqueles dos horófilos Avançando Vendo ali Como é que vai ser Né Tá limpando um pouco Essa goza Pra ele estar cravando Ó Pegou até o Siri Besouro ali Botar base Que está saindo Parado Seu bastão Vamos ali Com o Siri Olha Vamos O Angel Não Tá Vendo Tomando Bastante Dança Hein Rapaz O Angel Não viu O Pente Só chegou E Atacou Ele Qual foi Estrago Não sei Aqui ó O Fudinho Do Mot Tário O Ele O Ele Pegou Pegou Quase Pegou As tropas Ali Mas Na Hora Certa Pra Evitar O Ataque Do O Jogador S Olha aquelas rainhas avançando A gente tá entrando nessa barriguosiva Não pegou e nada, quase pegou Nas tropas dos jogadores Que tá tendo bastante Zangnelgeo E o jogador Protoss Ele não será com carga Ah, boa escolha E umas duas de ataque Olha o opponent Olha como é que vai ser Mais um avanço Vai matar, não matou Aquela super virginha ali Ele avançou ali, como é que vai ser ali Estão de extras e não pegou Muita coisa e meu amigo Cercou as tropas do jogador O oponente ali Mas outra na ação pra tentar escapar do oponente Mas uma jota perdendo muita, muita, muita Muita coisa, hein Ele direitou uma passada ali pra ver se consegue fazer Um estrago ou outro Conseguir mais um ataque desse, talvez um run by De fanáticas baratas que eles assistiam Falar, vamos entrar, vai Agora a final vai ser minha Vou a fazer o ataque final E beleza, acabou o ataque E o jogador Zang ficou bem na frente Vamos ver ali como é que vai ser O jogo, hein Olha ali como é que vai ser ali Olha o avanço ali Zang e desavançando pra cima do seu oponente ali Aquele devassador vai fazendo o máximo que pode Pra se virar contra o oponente Aqui nós temos o jogador Zang atacando Zang, rapaz, Zang tem uma vantagem em bode Tropa, hein Matou aqueles fanáticos lá atrás E vamos ver aí como é que vai ser o ataque do jogador Zang é muito... Olha a bericozinha, pegou e nada Pegou, tá isso? Petrangel Mas meu amigo O ataque dele é bem forte Ali como é que vai ser Aquela Você está seguindo a onda Olha ali, hein O Doráculos ativando ali E aqui nós temos Um ataque poderosíssimo De baratas Pra cima da Quarta base Do jogador Oropancho ali Ele que fez a nada Pra reagir ali Mas está esperto Tipo os Werther E já está se reagindo Contra as manja Olha, beri, 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 beri Ele não pegou nada Ele não pegou nada Ele não pegou nada ali na hora Quanto que mais ataque está vindo E boa defesa do Rogel Está na frente de trabalhadores Isso aí Life goes on Game goes on Valeu pelo follow Canal Ripper BR Ô rapaz Mas está aí rapaz, está bem? Valeu pelo follow Agora que ele avança ali Olha aqueles fanáticos avançando aqui Uma distração pro ataque principal Que está sendo por aqui Rainhas estão entrando em ação Pra cima do seu adversário Seu oponente ali Mas ele perdendo muita coisa A parte deu coisa pra caramba mesmo O jogador na gel E vai pintando o ataque agora O jogador Zang O jogador na sua massa Zang Pra cima Pra tentar lidar Conta o seu adversário Ele tem que tirar Para aquele status bomba As que estão pra trás Estão falando Vamos ver como é que vai ser Olha, bem, ele com o Ziva Pegou, matou aquela bateria Estava com sobrecarga E olha aqui A tácula Com tanta atua Não precisa nem fazer Conta isso aqui Vai ser outro run Vai ser o finalzinho E GG Vitória do Chico É isso aí galera Muito obrigado por assistir O nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau 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 Tchau